Se liga, o papo de bola chegou, vamos chegando! Se liga, o papo de bola chegou, fala galera, fala nação rubro-negra, hoje é dia, hein? Flamengo e Emelec, jogão de bola no Maracanã. Mas antes, ter aquele recadinho pra você, inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vou deixando um abraço aí para o Jair Nalá, tem torcedor do Flamengo, também o Rodrigues, Peixoto, rapaziada, fazendo aquela fé no Flamengo no jogo de hoje. Flamengo e Emelec, 9-6, jogão de bola pela Libertadores, Flamengo precisa reverter aqueles 2x0 que levou lá no campo do Emelec, precisa da vitória, 3x0, liquida a fatura e se classifica, 2x0. Vai para os pênaltis, empate aí da Emelec, ou então algum resultado a favor do Emelec. Flamengo que recuperou de Arrascaeta e também o Everton Ribeiro. O Jorge Jesus ou põe o Everton Ribeiro ou põe o de Arrascaeta. Não acredito que vá pôr os dois jogando juntos. Vamos ver como vai se portar a equipe rubro-negra. Todos os ingressos foram vendidos, a torcida fazendo a maior festa na saída do ônibus, indo para o Maracanã. Flamengo vem com tudo, vai com tudo para cima do Emelec e vai buscar aí uma classificação na Libertadores. Está sem Diego, está sem Rodrigo Caio, vai com o que tem de melhor aí, não tem Vitinho também. O Flamengo com seus jogadores contundidos, mas buscando aí a classificação na Copa Libertadores. Olha, duas notícias, Pará acertando com o Santos, deixando o Flamengo. E Trauco, pode ser a última partida do Trauco pelo Flamengo hoje. Trauco pode fechar aí com a equipe francesa do Saint-Etienne. Está certo, gente? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Jogão de bola, Flamengo e Emelec amanhã no nosso canal. Eu vou falar tudo o que rolou nesse jogão de bola aí. Está certo, moçada? Torcida do Flamengo motivada, vamos ver o que vai dar isso daí. Outro recadinho para você, meu amigo, que curte o nosso canal. Se liga na rádio 96FM de Muriaé, que rola de segunda a sexta-feira. O comentarista do zap com esse que vos fala. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Se liga, o papo de bola chegou. Um abraço, galera.